Alguns killers danadinhos estão utilizando uma build bem safada para deixar os geradores que já são lentos mais lentos ainda. Coisa de quase 4 minutos para fazer um gerador sozinho. Então, infelizmente, eu tenho que reabrir a temporada de Genrush através do uso de prophecy que aumenta a eficiência de múltiplas pessoas no mesmo gen. Resiliência para fazer geradores 9% mais rápido quando machucado, conhecimento urbano para a caixa de ferramentas durar mais, construído para durar para renovar a minha caixa de ferramentas de mecânico que faz gen 75% mais rápido e a cereja no bolo, a peça nova. E se você acertar 2 skillchecks, você ganha 25% da progressão total do gerador feito quase instantaneamente. Se você está caindo com muitos killers que utilizam tanatofobia para os genes durarem dias, essa build é para você. Killer Mans, me perdoem por ensinar a arte oculta do Genrush, mas nesses últimos tempos obscuros é deveras necessário. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Olha, é uma draga. E The Lice, vamos rushar gen contra uma draga. Vamos aqui em cima, então. Killer, dificilmente ele vem checar aqui em cima no começo do jogo, então a gente já rusha esse gen primeiro aqui. É sobre isso. A draga, eu falei, pô, ela trouxe o terror de volta. Caralho, que susto, porra. Caralho. A draga trouxe o terror de volta para o DBD, cara. E que timing. Ai, meu c... Azedo. Faz tempo que eu não me assusto com o killer. Não vai vir me tunelar, não. Bicha, ré. Olha, tentou, boys. Ela tentou tirar o papito do jogo. Arrombadito. Eu te entendo, draga. Eu te entendo, draga. Killer que não tunela, não joga, boy. Que não tunela, não mama, boy. Faz parte. Mas eu vou te levar para o Lupidador, viu? Me perdoa, mas... Deixa eu levar para o Lupidador. Viu? Viu como é o Lupidador? Ela não quis nem saber, mano. Vamos voltar para rushar gen. Olha como o gen está voando mais rápido com essa build. Você se casa, viu, boy? Olha. Olha esse safado, velho. Olha, velho. Ela já está aqui. Não faz isso, não. Caralho, caralho. Dá para a gente fazer gen aqui? Não dá, pô. Tem literalmente um espírito ruim aqui perto. Ele vai vir para cá? Ah, pode me deixar exposto, rapaz. Se eu passar por aqui, tu toma, hein? Não toma, velho. Não toma. Que vacilo. Vamos terminar esse gen? Vamos? Vamos nada? Vamos terminar esse gen nem fudendo. Pula isso aí. Ah, fiquei preso. Deu a volta por ali, velho. É sério? Tu só me deu distância, pô. Pô, tu vai ficar aí? Não, pode ficar aí. Eu vou embora. Morreu. É isso. A animação do novo DH sempre deixa um sorriso no meu rosto, cara. Oh, my God. Quem é que vai descer lá no basement para salvar? Já estou vendo que sou eu, hein? Se a gente estiver tendo guerra no chat. Aí dificulta, né? Vou fazer o genus. Meu trabalho agora, nesse momento, é fazer o genus. O outro cara levanta o maluco lá. Ah, ele deu um botão no gancho do tormento, então a gente consegue terminar. God demais. Oi, o cara, tu estava aqui, pô? Estou falando de tu. Ai, eu não estou enxergando nada. Ai, o capeta. Espírito ruim. Esse loop aqui é esquisito demais. Eu não sei para onde vai. Aí está ali ela. Aí eu vou voltar para lá. E olha lá onde tem pallet. Ixi, a bicha ficou perdida. Levanta o cara, pelo amor de Deus. Eu vou ficar aqui. Vou lupar aqui ela. Não vai ficar comigo, né? Ela fica tão esquisita nesse modo, né? Fica parecendo um filme com CGI ruim, não é? Um filme com... Ai, esse DH. Eu sempre perco esse DH. Não tem como. Vamos fazer o último gen. Acabou esse gen. Acabou. Prova-se peça nova. Muito forte, cara. Muito forte. Três caras fazendo gen, mano. Quantos segundos a gente terminou esse gen de 90 segundos? E o cara ainda trouxe o Sedex. A gente terminou o gen antes do Sedex, pô. Eu ainda vou pegar esse negócio na frente do killer, ó. Na frente do killer. Trezento ele ainda, bó. Ainda sustiu o Tec ainda, ó. Blow. Aí já é aquele demais. Muita ganância, Pé Fizz. Profetizei ali, viu, bó? Profetizei. A gente consegue terminar de reliance do killer vim? Ai, bacana. Quase que ele morre. Quase que ele vai de base, esse som. Ai, que loop é isso que eu tô indo? Isso é um loop? Não consigo lidar com esse loop aqui. Consigo, consigo. Se eu tivesse passado por ele ali, velho, ia ser lendário. Vamos levantar o cara que tá no chão. A pastilha não acabou ainda, velho. Onde é que ficou outro portão? Puta que pariu. Eu tô dentro de alguém. Ah, não vou ficar nesse loop nem fudendo. E aqui é um portão? É um portão, é um portão. Vou deixar esse novo, não. Pelo menos, segue. Ai, meu Deus. Ah, eu pensei que era um killer, pô. Pensei que era um killer, molando. Acho que o pai da pesada vai ficar pra trás, hein, boys? Ai, caralho. Corre, negão. Uh. Não faz isso comigo, não. Escapão. Só a gente escapou. Começou, boys and girls. Começou. Eu recomendo vocês a não utilizarem a peça nova no primeiro gen que você tá fazendo. Eu recomendo. Olha aí, esse gen nem pode ser feito. Eu recomendo que vocês utilizem a peça nova quando você já estiver terminando o gen. Porque aí você não corre o risco do killer chegar lá e dar uma bicada no gen com pop ou com a chamada do mar. Enfim. E o seu gen voltar pro zero. Começa fazendo o gen. Opa, 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 opa. Ali, o criminoso, ali, olha. Ali, criminoso, criminoso, mete o pé. Ali, seus cegos, ali. Eu fui o primeiro a ser exposto, cara. Um minuto de exposição agora, vem. Meu amigo, não me trava. Boa, 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 boa. Não, 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 não. Meu time, ó. Ele não foi pra mim. Ainda bem. Eu tô exposto. Tô com medo. Quem tem medo. Não usa a peça nova até o momento crucial. Quando tiver o gen com 70%, aí vale a pena usar. Precisa disso, não. Fechou aquele gen. Esse é um gen bom de se fazer. Vamos ver se tem um gen aqui dentro? Acho que não. Não, se tem um gen aqui, não tem esse dentro, não. A gente tá fazendo um jogo voltar ao patch antigo, velho. A força. Com o Gen Rush, malandro isso. Pelo visto, esse killer não é um killer maldoso, que tem gente miada. Eu não tô vendo Thanatofobia, porque se eu tivesse fazendo gen e ele tivesse Thanatofobia, uma pessoa miada ia estar do lado das minhas perks aqui, no canto inferior direito. O Thanato, bonitinho. Ele não tem Thanato, então ele é um killer que tá sofrendo uma casualidade. A gente tá rushando o gen nele e ele nem tem a build que a gente veio preparado pra counterar. Mas faz parte. O killer tá ali, ó. O killer tá ali. Meu amigo. Vocês viram apontando, né? Não foi por falta de aviso. Não tem DS que dure o cara encostar no genas. Eita pleura. Ele tá indo pra lá, ele tá indo pra lá. Um tanque ele escapa, viu? Um tanque ele escapa, mas... Ih, rapaz. Escapou, escapou. Não tem como. Vaza, menino. Vaza. Vamos tentar voltar naquele gen que a gente tava fazendo. Mas provavelmente ele vai querer voltar pra lá. Olha, os malandros já estão lá. Os malandros já estão lá. Vamos terminar esse gen que eu tô com prova, esse menino. Termina o gen. Pode expor. Tá todo mundo miado aqui, não tá? Terminamos o gen. Olha a malandragem. A gente tem que rushar o gen. Ele tá fazendo o que ele precisa fazer contra um time que rusha o gen, né? Que é voltar no gancho, tentar tonelar, tentar atirar um cara rápido do jogo. O pessoal tá tancando, aí já é vacilo do nosso time. Não era pra tá tancando, mas faz parte. Faz parte. Não, não dá. Eita porra. Salvamos? Nem. Aquele cara é um deus, viu? O malandro ali. Ai, meu Deus. Ai, ele pulou na frente do killer, cara. Querendo ou não, ele me salvou, né? Os suvers estão quitando em menos de 5 segundos de partida. Como que vence isso? Pois é, pois é. Difícil de bater o sobrevivente que já se bate, né, velho? Vou tentar segurar o W aqui. Ixi, me perdeu. A peça nova, o uso da peça nova. Com mais um cara, o provis junto. Usei a peça nova, mas ó. Ele vai tirar aquele cara do jogo e a gente tem que tá só com um gen, velho. Só com um gen. Tô ensinando a rushar gen, pelo amor de Deus. Mano, eu tenho que ensinar a rushar gen, porque o sobrevivente tá tendo que lidar com genes mais complicados, né, pô? Você vai preferir ter um jogador solo que sabe fazer gen no seu time do que um jogador solo que não tá nem aí pra gen, né, pô? Que você escolhe na beira do mapa. Então, pelo menos a gente tá... Oxe, me expôs no Twitter. Vão, 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 ele é doidão, ele é doidão. Três caras vivos, um gen pra fazer. O killer não tá comigo. Nossa, mas ele expôs o maluco. Morreu. Foi de beijo. Não tem o que fazer, não tem um caixinha pra sabotar. Olha, eu fiz ele pra outra, porque ele pensou que eu tinha caixinha pra sabotar, velho. Mais de jogos, mais de jogos. Caralho, o cara sabotou ali. Salvamos ele, hein, sem fazer nada. Caralho, os mais de jogos, os mais de jogos. Calma aí, ele não pode me ver aqui, não. Me vê aqui, me vê aqui. Boa, 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 boa. Se ele me ver aqui, dá tempo do cara levantar aquele maluco. A gente sabe que o killer não vai pegar esse aqui mesmo. Olha, eu ganhei tempo suficiente pra levantar, hein, se o Gustavo não tiver lá. Pô, tu me expôs, velho. O Jazz, ele caiu. Oxe. Ô, a Poquinha, faz isso comigo, não. É, sem a luzinha, ele é um crimin... Pulou a janela, velho. Olha aí. Malandríssimo esse Ghost fácil. Eu vou ter que dropar aqui. Ele deu a volta de novo. Vou tentar meter o W. Enquanto ele tá mindegamezando, queria levantar o cara, mas não vai dar. Sem uma pallet não dá, velho. O cara pode morrer no chão. O cara pode morrer no chão. Não vai levantar o cara, não tem nenhum motivo pra isso. Preciso perder o killer, velho. Tá me seguindo? Tá chatão, hein, bicho. Não tem o que fazer aqui. Ah, piramide red. Errou, tu errou, tu errou. Trezentado. Ixi, eu gostei dele. Ele é bobinho, ele é bobinho. Ah, não vou conseguir ruxar ele. Eu não vou conseguir ruxar ele, ele é bobinho. Se for um vídeo do YouTube, pelo amor de Deus, editor. Porta pra próxima. Não posta no YouTube esse killer, porque se não vão dizer Ah, tá já ruxando o newba. Ah, não sei o quê. Ah, ele acertou um. Ele não é newba, ele acertou uma, porra. Eu acho difícil jogar de pirâmide red, então não vou jogar, não. Porque eu também não sei. Eu não acerto um poder do pirâmide red. Ele matou o cara em dois segundos. Bem mérito pro que ele tá fazendo aqui. Não vem, não, não vem, não vem, não vem. Ai, pai, filho, tá dando 360 nos newbas. Oh my God, pai, filho, escuzão. Oh, meu Deus. Como é que esse sustinho tech funcionou, meu pai? Nem encostei nele. Vai bicar o gen. Se ele tiver garra do dragão, eu tô fudido. Porque eu vou encostar nesse gen. Ai, não vou, não. Tu tá usando um poder... Ah, então não vai melecar. Ou ele é ruim demais ou é bom demais. Você nunca vê um pirâmide red, é true. Não, velho. Se eu te levar pra longe, deixa. Caralho, ele tá me deixando eu levar ele pra longe. O problema é que eu posso tomar um hitão dele aqui. Ele não sabe que tem palitinho aqui, ele vai tomar na dura. Não sabe. Meti o pé. Termina aquele gen, por favor, mas... Tem alguns pricks que fazem isso. O cara caiu ali, pô. Não dá pra deixar ele sozinho, não. Oxi. Não conseguiu acertar no BT, agora... Agora ele morre. Aí, boys, ó. Esse é o time. Tantei o brother. Vamos levantar o cara. Para, para. Boa, 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 boa. Não passa na meleca, não. Fazer esse gen aqui, pelo amor. Ai, não vou fazer o gen, não. E aqui é foda, viu, boys? Aqui é foda. Eu só corri reto que eu sabia que ele não ia me acertar ali, nem foda. Ai, vou passar na meleca. Passei na meleca, foda-se. Eu até tentei evitar. Tu vai respeitar de novo aqui, não vai? É, eu derrubo o God Palette bacana. Você tem que quebrar. Se você não quebrar, eu vou te lupar aqui pra sempre. Ou você vai embora, né? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Usar o poder? Vou um pouquinho ansioso. Se tu me acertar daqui, tu é um deus. Ó, os caras já aprenderam, ó. Tão fazendo outro gen, ó. Vou ficar aqui atrás dele, ó. Quando você tá atrás de uma pessoa, ela não percebe, né? Oxi. Vem cá, meu filho. Eu quero mais interações com você. Você é um rapaz interessante. Eu vou dar um sustinho tech nele. Eu vou dar um sustinho tech nele. Eu vou dar um sustinho tech nele. Ele é malandro. Aí foi foda. Aí foi foda. Pô, deixa eu fazer esse gen aí, pô. O que tem esses skill agora que eles só querem gen do meio? É a nova graça, a nova piada. Eu ainda não entendi, pô. Eu ainda não entendi. O sustinho tech nele. Uai, mas ele acertou o sustinho tech. Evoluído ele. É porque fica mais fácil de controlar? Pô, mas aí ele vai perder todos os outros genes, pô. Pô, você passa pelos genes. Não, tudo bem. Você passa pelos genes. E aí o do meio, tu defende. Se tu passar pelo meio. Mas ele só tá no meio. Você tá entendendo a situação? Ele só tá no gene. Ó, é um tesão que você tem nesse gene aí, cara. Mano, não é normal isso não, pô. Se ele me acertar, eu vou ficar muito triste aí. Eu tô muito triste. Fiquei camperando o gene do meio. Olha no que deu. Ai, meu pai. Ele acertou. Ele me acertou. Eu mereço. Ficou assim, eu não entendo a motivação do killer. É tipo aqueles filmes que você não entende a motivação do vilão. É tipo o Slade do Teen Titans. Você não sabe o que que move o Slade, pô. Por que diabos que um homem adulto tem tanto tesão em acabar com a vida de um dos adolescentes? É tipo, quando você tem a ambição muito pequena, né? Você é um cara que é literalmente o Batman do mal. E você tem um fetiche e desce a porrada em adolescente, pô. O que que essa peça faz, Pai Fitz? Você já viu aquele meme do cara que tá tomando suco? Do Jailson Mendes? E essa peça aí, ô Jailson? Acho que é a mesma coisa que ele pergunta isso, né? Trava o cara, trava o cara, trava os caras, trava os caras. Trava os caras, trava os caras. Trava os caras, trava os caras. Trava os caras. Puta merda, fui travar os caras e eu fui o único que tomei o hit. Ai, ai. E é isso, boys and girls. Liguem todas as notificações para não perder o próximo vídeo. E clica nesse vídeo que tá na sua tela que você vai amar. Beba sua água e coma seus vegetais. Eu vejo vocês no próximo vídeo.